Música Naquele tempo nós dois Tínhamos banhas de sonho E as tristes eram poucos Nessa era adolescente Eram os bens religiosos Mas completamente loucos Enquanto no céu bailavam A dorinhas que chegavam A antecedência do verão Nós descontados brincando Sem querer irmos jogando Com o jogo da sedução Entre beijos escondidos E desejos perigos Se fosse um fogo pouco escondido Nas minhas fases mais torres Com os tamanientes de uma folha E que eu vou coisar em teu mundo Que uma melória 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 Sombras de infância Lembrar esta distância Daquele tempo que nós dois